Como se tornar um profissional de educação financeira? Meu nome é Júlio Santos, eu atuo na área de educação financeira em diversos projetos, seja como consultor financeiro, como coach financeiro e como planejador financeiro, e eu queria falar sobre esse assunto, por dois motivos especialmente. Primeiro, porque muitas pessoas me procuram, eu sou coordenador também da ECEF, que é uma escola de educação financeira, e também porque a gente ouve uma série de informações no mercado, algumas não tão precisas, algumas distorcidas, e o objetivo desse vídeo é esclarecer para você muita coisa, tá bom? Antes de mais nada, curta o vídeo, assine o canal, compartilhe esse conteúdo, porque certamente outras pessoas vão se beneficiar. Mas vamos lá, eu resolvi gravar esse vídeo, porque recentemente uma pessoa falou, tem uma ótima notícia para todo mundo, um grande guru aí de finanças, tem uma ótima notícia para você que quer se tornar um profissional nessa área, e a notícia é que não existe nenhuma certificação obrigatória no mercado. Isso é uma ótima notícia. Realmente, não existe certificação obrigatória para se tornar um profissional dessa área, principalmente planejador financeiro, consultor financeiro, inclusive coach financeiro. Existem vários cursos de formação, mas nenhum obrigatório, certo? Porém, você precisa se capacitar, essa é a realidade. Você precisa ter competências, você tem que desenvolver habilidades, você tem que conhecer ferramentas de aplicação, certo? Então, parece que existe uma banalização, e isso tem a ver com o que nós vemos. A gente recebe muito e-mail e ligação de pessoas, eu quero saber como é que funciona a formação de vocês. E quando a gente pergunta um pouco sobre a vida da pessoa, ela fala, não, eu estou desempregado, eu não tenho nenhuma experiência na área. Então, você nota que ela simplesmente falou, ah, é mais uma profissão, então deixa eu ver como é que faz. E não é assim, certo? O primeiro ponto é que você gosta desse assunto mesmo, você tem afinidade com esse assunto. E eu quero dizer que afinidade não significa ter uma formação na área de finanças, de economia e assim por diante, porque é um outro erro que as pessoas têm. Elas confundem totalmente e acham que essa área de consultoria financeira, planejamento financeiro especialmente, é algo que só fala de dinheiro, de planilha, de cálculo e de investimento, certo? Então, é uma pergunta que você tem que fazer, você gosta realmente, tem afinidade? E aí, isso vai direcionar para uma outra questão. Você está disposto a praticar na sua vida? Aliás, você já pratica na sua vida? Porque tem muito educador financeiro que não pratica na sua vida, que não tem educação financeira para si. Então, ele reúne um monte de coisas aí, ele faz um compilado de informações, de frases de grandes gurus, pega um pouquinho do Napoleon Hill, pega um pouquinho do Robert Kiyosaki, que é o autor do Pai Rico, Pai Pobre, pega um pouquinho do Gustavo Cerbasi, começa a repetir um monte de frase pronta, um monte de frase de alta ajuda, que é uma mistureba também tremenda, ele acha que com isso ele se torna um educador financeiro. Então, é muito sério, certo? Essa profissão é uma atividade que exige responsabilidade, eu digo que é como o médico, o médico lida com a vida das pessoas, e de maneira muito séria. Já pensou um médico receitar para você um remédio incorretamente? Fazer uma prescrição incorreta? Educação financeira também é assim, não é tão fácil, cada pessoa é uma realidade, cada vida é uma história, são valores diferentes, são condições sociais e econômicas diferentes. Então, não é só fazer uma plenilinha, repetir lá três frases ou três princípios da educação financeira, não, não gaste antes de ganhar, poupe primeiro, invista em você primeiro, pague-se primeiro, a coisa não é tão simples assim. É uma profissão séria que exige competências. É claro que com o tempo você vai se aperfeiçoando e vai se aprofundando, mas você precisa ter, assim como na faculdade você não sai praticamente formado, é na prática, no dia a dia que você vai consolidar, isso vai depender se você gosta da sua formação, na educação financeira é assim também. Só para você ter uma ideia da minha, como é que eu me tornei um profissão dessa área, eu jamais imaginei, eu sou um professor de língua portuguesa, eu sou formado em linguística, e eu me vi na necessidade de aprender educação financeira na minha vida. Ela fez realmente um impacto tremendo, mas por ser professor e por ver o seu poder, eu comecei a construir as palestras, primeiramente, uma sequência lógica de aprendizado, e essas palestras, elas tinham o intuito realmente de compartilhar aquela experiência, e com isso as pessoas foram gostando, e eu fui também gostando, porque é muito apaixonante você ajudar as pessoas a construir um modelo saudável de vida financeira, e aí das palestras surgiram os primeiros cursos, os primeiros workshops, surgiram os livros, e eu fui vendo que era importante, as pessoas tinham necessidade de um atendimento individual, mas eu me tornei um consultor financeiro, um planejador financeiro, muito mais à frente. Primeiro eu fui reunindo um conjunto de conceitos, de teorias, de experiências práticas, de histórias, que aí foi possível eu construir o meu método, que é um outro importante também, algo importante, é você ter um método validado, consolidado, coerente, coisa que as pessoas também, muita gente, não tem. E aí, realmente, eu comecei primeiro com pessoa física, depois com casais, depois com empresários, depois com empresas, e a coisa foi se ampliar. Então, eu estou nesse mercado há 10 anos, por isso que nós criamos o curso, e nós compartilhamos mais do que conhecimento, não só conhecimento adquirido, do que existe no Brasil sobre esse tema, mas porque existe no exterior, porque eu estudo a fundo, nós estudamos a fundo toda essa dinâmica da educação financeira, e existe muita coisa ruim, muita coisa errada, muita coisa distorcida, e aí consolidamos um trabalho. Para você ter uma ideia, em relação a investimentos, você tinha pessoas que falaram, não, mas você não precisa indicar o investimento, você vai falar sobre investimento. Espera aí, mas para eu falar sobre investimento, eu tenho que dominar sobre investimento. Para eu falar sobre Bitcoin, sobre previdência privada, sobre fundo imobiliário, sobre poupança, sobre tesouro direto, eu preciso ter uma fundamentação, você apenas vai falar sobre. Então, eu preciso ter embasamento, eu tenho que ter responsabilidade com o que eu compartilho com as pessoas. Tudo bem? Então, a ideia é te passar, se você deseja, se você tem interesse por essa área, é mostrar essa visão. É muito importante, é uma profissão gratificante demais, mas não se iluda, não é algo que você vai também, de uma hora para outra, nadar em dinheiro. As pessoas pensam também, olha aí para dois ou três gurus de finanças do mercado, que realmente fazem muito dinheiro, mas o mercado é competitivo. tem muita gente no mercado já, muita gente boa, tem muita gente ruim, que atrapalha, e tudo isso tem um conjunto de ações. Você está disposto a ingressar nesse mundo e batalhar realmente por esse ideal? Porque você tem que ter o ideal de transformar vidas. Eu estou nessa profissão? Não, ok, eu ganho dinheiro, é muito gratificante ganhar dinheiro. Hoje eu me dedico só a isso. mas a maior, sabe, recompensa é para cada pessoa, para cada empresa que você muda a perspectiva, que você mostra que existe um novo mundo e você vê a gratidão das pessoas, isso não se realiza profissionalmente. E na verdade isso é para qualquer profissão, na educação financeira, seja na área com a qual você decida atuar, também esse elemento é essencial, esse é o nosso combustível, certo? Então eu queria deixar essa contribuição com você, se você gostou, queria saber o que você entendeu, quais são as opiniões sobre isso que você tem, te peço também para compartilhar esse conteúdo, outras pessoas podem se beneficiar e você deixe a sua sugestão de outros temas, de outros assuntos para serem abordados, eu tenho abordado aqui temas diversos e vai ser um prazer compartilhar com você, tá bom? Assine também o canal, não deixe de fazer isso, assine também nossas redes sociais, eu estou no Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter e assim por diante, se você acessa algum desses canais, procure a gente lá, sempre a Júlio Santos Educação Financeira, a Júlio Santos Coach Financeiro, e nós podemos continuar interagindo, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo.